Este é um vídeo do oitavo ano do Ensino Fundamental do Conteúdo de Arte, do volume 4. Olá, tudo bem? Meu nome é Heitor, o seu professor de arte. E hoje nós vamos falar de duas ações que são primordiais para o teatro clássico. A palavra e o gesto. A palavra é muito mais do que só o que falamos. Mas tudo o que nós falamos tem um sentido para outra pessoa. Você já parou para pensar nisso? Tudo o que sai da sua boca comunica uma ideia, um conceito e muitas vezes o que você pensa do mundo. Junto da palavra, muito da nossa comunicação é não verbal. Através de gestos. Como eu coloco meu corpo, o que eu faço com as minhas mãos, a expressão da minha face. Tudo isso diz muito sobre quem eu sou e sobre o que eu penso e aquilo que eu quero comunicar. A arte é percebida de diferentes formas, pelas pessoas que a observam ou a escutam. De modo que a apreciação estética é única para cada indivíduo. Quando assistimos a um espetáculo de teatro, podemos ser tocados pelo riso, pela tristeza ou por outras sensações. Ou este pode até mesmo despertar em nós desejos e sonhos. Mas nem sempre compreendemos aquilo que sentimos quando estamos diante de um objeto artístico. Quando no dia a dia estamos envolvidos em um diálogo, muitas vezes focamos nossa atenção nas palavras que são ditas, sem percebermos os gestos que executamos. Mas quando se trata de uma ensinação teatral, a palavra e o gesto se confundem, de modo que um é completado pelo outro. Assim, o ator, no seu processo de composição dos personagens, busca a significação do gesto. Para isso, cada ação realizada é intencional e amplamente trabalhada, exigindo que o ator saiba comunicar os gestos com o corpo. Observe essa imagem e o gesto dos atores. Qual o diálogo você acha que eles estariam tendo? Clotilde do céu, pelo amor de Deus, derrubei tudo o meu litro de leite no chão. Minha nossa senhora, Gertrude, você tá maluca? Sua mão tá o quê? Tá com a mão da alface derrubando tudo? Clotilde, me ajuda, Clotilde. Tudo leite agora no chão, Clotilde. Joana do céu, olha lá no céu, vindo pra resgatar a gente. É o Tony Stark. É o Tony Stark, Joana. Tony Stark? Aquilo ali não é o Homem de Ferro não, minha filha. Ele morreu, não lembra? Não, é o Tony Stark, sim. Com certeza. Ele vai tirar nós dessa ilha amaldiçoada. Você tá vendo coisa por causa do sol. Você tá maluca. Esses foram alguns diálogos que eu criei. Quais serão os seus? Pra mim, na imagem, os atores estão demonstrando um desespero. E pra você? Estranho, o que não for estranho, tomem por inexplicável o habitual. Sintam-se perplexos ante o cotidiano. Neste texto, o autor sugere que devemos ter uma atitude crítica em relação a tudo o que nos cerca, desconfiando daquilo que parece natural e colocando interrogações para situações mais banais. Por exemplo, por que motivo todos usam calça jeans até em regiões quentes? Será que repetimos ações, gostos ou formas de pensar de outras pessoas ou impostos pela mídia, sem nem mesmo refletir sobre o que estamos fazendo? Com base nessas reflexões e na leitura deste texto, tente estabelecer relações entre as frases citadas por Brett e as situações do cotidiano. Você também pode fazer uma leitura dessa cena da peça Mãe, Coragem e Seus Filhos. Pelo nome já dá pra saber. A mãe está brigando pelos seus filhos com esse que parece ser um soldado, não é mesmo? O que você acha? Assim como em outras artes, o teatro explora determinadas temáticas, que associadas à forma, vão compor a cena. Existem várias maneiras de se estruturar uma cena. Elas variam de acordo com os interesses e as necessidades dos envolvidos no processo, que são o ator, o produtor, o iluminador, o cenógrafo, o figurinista e o encenador. Produtor no Brasil é a pessoa que cuida dos procedimentos para a realização do material do espetáculo, como os custos e toda a parte operacional da encenação, contratação de pessoal artístico e técnico, aquisição de material, marketing e afins. Encenador, de acordo com Patrícia Pavice, professor estudioso do teatro, é a pessoa encarregada de montar uma peça, assumindo a responsabilidade estética e organizacional do espetáculo, escolhendo os atores, interpretando o texto, utilizando as responsabilidades cênicas à sua disposição. É também chamado de diretor. Creio que você se lembra o que é o iluminador, o cenógrafo e o figurinista, mas caso não lembre, o iluminador, como o nome diz, é quem cuida da iluminação do espetáculo. O cenógrafo é quem cria e manipula os cenários, e o figurinista, as roupas que os atores vão vestir em cena. A cena é composta, de acordo com a seleção, de uma das diferentes formas ou gêneros teatrais, ou da combinação de algumas dessas formas, como comédia, a tragédia, o drama burguês, o melodrama, a mímica, o teatro de revista, teatro de rua, teatro do absurdo, o cabuqui, entre outras. Cabuqui é um gênero teatral e um estilo de teatro japonês muito antigo, que remonta ao tempo dos samurais. As formas ou gêneros teatrais apresentam características próprias, as quais determinam a composição de personagens, a construção da cenografia, a iluminação, o figurino e a sonoplastia, elementos que constituem um espetáculo de teatro. A realidade ou ficção são colocadas diante do espectador por meio da organização dos elementos da cena. Por muito tempo, a cena teatral era apresentada ao público com o intuito de suscitar emoções e sentimentos, provocando a identificação com o personagem e seu conflito. Pode-se dizer que o teatro clássico estiga as emoções do público e conduz à ilusão, provocando a dúvida entre o que é arte e o que é vida real. Contudo, a função do teatro não se limita apenas a iludir o espectador, mostrando-lhe somente as relações que os seres humanos estabelecem entre si, mas também visa revelar os fatores que determinam essas relações. Nessa foto, nós vemos uma representação do teatro kabuki. Bertolt Brecht talvez seja um dos maiores nomes do teatro no século XX. Suas ideias de encenação são muito influentes até os dias de hoje, não só no teatro, mas também no cinema. Brecht fez inúmeras contribuições para o teatro moderno e contemporâneo. As peças desse dramaturgo são ainda hoje representadas no mundo todo, mas foi a teoria que propôs para a cena que revolucionou a forma teatral. O teatro de Brett apresenta carácter didático. Para ele, a cena é um meio para reflexão social, não um lugar de ilusões, de cunho narrativo. Presente em sua obra, o torna diferente de outros autores de seu tempo. O denominado teatro épico se caracteriza por estabelecer uma relação direta com o público, rompendo com a quarta parede, ou seja, a linha imaginária que divide os atores da plateia. Isso significa que o teatro de Brett rompe qualquer indício ilusório que possa perpassar a cena. Seus textos são narrados pelos próprios atores, e o espectador é um observador ativo e reflexivo. Assim, Brett cria para o teatro o efeito por meio da narração associada à encenação, além de mecanismos para despertar a visão crítica do público para as questões sociais que estão sendo reveladas na cena. Em parceria com sua esposa e atriz Helena Weigel, Brett fundou a companhia de teatro Berliner Ensemble, em janeiro de 1949, na cidade de Berlim. Em 1954, o grupo de Brett passou a ter sede fixa no Friat an Schiffbauerdam, permanecendo assim até hoje. Embora não tenha escrito nenhuma peça exclusivamente para a companhia, Brett remontou as peças O Círculo do Gisca Ocasiano, Vida de Galileu, Mãe Coragem e A Mãe. Atualmente, a Berliner Ensemble está entre as companhias de teatro mais renomadas do mundo. Para Brett, o teatro deve ser um espaço de aprendizado, por isso a participação do público é fundamental nesse sentido. Suas peças são caracterizadas por narrativas temáticas de cunho social, política educacional. Esse autor acreditava em teatro educativo, o qual instigasse o público a refletir sobre sua própria condição na sociedade. Para Brett, o ator cativa o público pela objetividade do seu discurso, e não pela empatia emocional. O público deve ficar atento ao trabalho do ator, sem perder a noção de que está assistindo a uma peça de teatro. Vamos ler alguns trechos de peças de Brett? O Analfabeto Político O pior analfabeto é o analfabeto político. Ele não ouve, não fala, nem participa dos acontecimentos políticos. Ele não sabe que o custo da vida, o preço do feijão, do peixe, da farinha, do aluguel, do sapato e do remédio dependem das decisões políticas. O analfabeto político é tão burro que se orgulha e estufa no peito, dizendo que odeia a política. Não sabe o imbecil que, de sua ignorância política, nasce a prostituta, o menor abandonado e o pior de todos os bandidos, que é o político vigarista, pilantra, corrupto e lacaia dos exploradores do povo. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Nada é impossível de mudar. Desconfiai do mais trivial, na aparência singela, e examinais, sobretudo, o que parece habitual. Suplicamos expressamente, não aceiteis o que é de hábito como coisa natural. Pois em tempo de desordem sangrenta, de confusão organizada, de arbitrariedade consciente, de humanidade desumanizada, nada deve parecer natural, nada deve parecer impossível de mudar. Privatizado Privatizaram sua vida, seu trabalho, sua hora de amar, o seu direito de pensar. É da empresa privada, o seu passo em frente, seu pão, seu salário. E agora, não contente, querem privatizar o conhecimento, a sabedoria, o pensamento, que só a humanidade pertence. Podemos perceber que Brett continua atual até os dias de hoje, não é mesmo? A sua atividade será a seguinte. Pesquisar um pouco sobre a biografia de Bertolt Brett. Espero que tenham gostado, e vejo vocês na próxima. Tchau! 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 Tchau!